Matei mais um, aqui em cima tá morrendo todo mundo, e é só de faca galera, matei mais um, eu já matei 4 aqui em cima Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal, e hoje galera, consegui matar o primeiro aqui? Estamos na lua galera, é isso aí Nossa, esse jogo tá muito pulante galera Não, depois eu falo, depois eu falo Nossa, não tô chegando em nada Consegui matar ele Galera, tô jogando Phantom Forces aqui, no mapa novo Que é o mapa aqui da lua galera, eles disponibilizaram esse mapa aqui na última atualização né E tá bem difícil de matar aqui galera, porque Porque tá muito pulante o jogo Olha lá, a galera não fica parada não Nossa, tá muito difícil Tá bem diferente aqui né, do que a gente tá acostumado de ver no Phantom Forces né Que era aquele pulo normal, aqui na lua você tem um pulo duplo, pra você ter uma ideia Você tem um pulo duplo Aqui ó, esse amiguinho tá parado aqui ó Ah, daí não O segredo pra jogar nesse mapa aqui É você ficar pulando E tentar matar o inimigo de longe, que fica de perto e fica mais difícil Olha lá, aquele lá eu acho que é Sniper Tá paradinho Nossa galera Tá muito difícil Ai ai Achei legal a iniciativa do pessoal que criou o jogo né De Nossa, ia nascer com o meu amiguinho ali E já tomou um tiro Nossa, agora só corre Tem muito inimigo ali Deixa eu achar aqui uma posição boa Cadê os inimigos? Ah, aquele lá já se escondeu Só corre agora Agora só corre Nossa Sem chances Nessa atualização vocês podem ver que o menu tá bem diferente também né Aqui é o menu do teu time, do teu squad Aqui é o menu de armas É a mesma coisa, só que num formato diferente né Pra não aparecer diferente Pra falar bem a verdade eu não explorei muito ainda os itens de menu aqui Nossa, tá muito pulante isso aqui galera Tá muito pulante Cadê, cadê, cadê? Nossa Que isso Eu vou ver se eu consigo mudar de arma aqui Porque a P90 aqui não tá combinando muito não Vou jogar com uma shotgun Eu não sou de jogar de shotgun né E hoje eu vou jogar Cadê, cadê? Ah Nossa Acertei Tem mais um aqui que eu sei Opa Aí Consegui matar mais um Agora deixa eu recarregar Aqui ó Tem no meio aqui Tem que esperar Tem que esperar ele cair Quando ele tiver chegando ao chão Ah, eu vou morrer Vamos cair aqui assim ó Vou tentar cair aqui nesse buraco aqui ó Hum, não deu Eu vi que tem mais gente jogando com calibre 12 aqui Que eu acho que tá sendo a arma mais Mais eficiente né Porque essa pulação aqui não tá fácil não Ó, tem que subir nessa escada aqui Tem inimigo lá ó Vamos jogar umas granadas lá Vamos jogar umas granadas ali assim ó Se tiver alguém ali perto Esse rapazinho aqui Ele tá expert já No jogar de calibre 12 Vou tentar nascer ele com esse amiguinho aqui Aí Consegui vingar Porque eu sabia que o inimigo tava vindo pra cá Então eu nasci no lugar certo Muito importante tentar ler o nome dos teus amigos ali Logo depois de você morrer Pra você escolher bem onde vai nascer Beleza Vamos fazer o seguinte ó Aqui galera Parece que eu tô numa nave espacial na lua né Isso é essa impressão que eu tenho Acho que é isso mesmo Numa nave espacial não Numa base né Nossa, pensei que era um inimigo ali Pensei que era um inimigo Ah não Morri Como é que eu tô aqui galera Tô 10 barra 8 Me admira muito que eu tô conseguindo ficar positivo ainda né Matei mais do que morri Por quê? Porque tá muito difícil pra mim Aqui ó Levou um tiro hein Cadê? Acertei mais um já Acertei dois tiros nele Ganhei a kill também Ah, acabou minha munição Bem na hora Bem na hora Vamos fazer o seguinte Vamos espotar os inimigos que tão longe ó Espota lá Já tô sendo aqui Mirado Recarrega Muito de longe De 12 é difícil Muito longe Galera Esse mapa aqui Tá coisa de louco Vou falar bem a verdade pra vocês Não gostei muito não Acertei Tem muito inimigo aqui Tem muito Matei Matei aquele ali Nossa Que tiro foi esse que eu levei Eu vou fazer uma experiência aqui Eu falei pra vocês assim Que eu acho que tá mais fácil jogar aqui De faca Do que de arma né Vamos fazer esse teste Vou de faca ó Ó Matei um já Tá mais fácil galera Porque é muito difícil mirar aqui Ó Tem aquele inimigo que tá lá embaixo ó Já espotei ele no mapa Cadê você? Não Tá muito difícil galera Aqui agora eu pego você hein Agora eu pego Eu volto aqui Cadê ele? Ele dobrou Nossa eu fui dobrado Ele nem sabe que eu tô indo atrás dele Deita agora Deita pra recarregar Nossa tem muito inimigo aqui embaixo ó Vou fazer o seguinte Eu vou me armar aqui Vou pegar minha faca Ó Aqui em cima Ó Matei? Matei? Matei! Nossa Double kill de faca galera O jogo tá mais pra faca agora galera Aqui ó Você Você Morreu também Mais um aqui ó Nossa O jogo tá muito pulante Aqui você Morreu Morreu O jogo tá muito pulante galera Não Eu morri pra eu mesmo Eu caí muito longe Vamos fazer aquela técnica lá Tô de faca Meu time salvou aqui ó Morreu também Vamos lá Vamos lá time Rumo aqueles inimigos ali Nossa Fui lançado pra trás Sobe aqui Aqui ó E aí Como que eu errei Aqui você 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 Mata aqui amiguinho Subiu aqui Ah tá morto já Já tá morto Tem um sniper atirando em mim Vai Vai Cadê você? Opa Matei Matei esse aqui Cadê os inimigos? Sumiram todos agora Aqui ó Tem um aqui já ó Vamos ver se eu consegui pegar ele Hum Meu time matei ele antes Nossa Tem muito inimigo aqui ó Aqui ó Esse aqui aprendeu a jogar de faca Morri 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 pro inimigo que tava de faca também Vamos nascer com o Luiz Vamos ver se dá tempo Luiz Rex Ah já morreu Beleza Vamos nascer aqui na base E vamos ver o que eu vou conseguir Se eu conseguir pegar um lugar onde eu fique Protegido Eu acho que eu volto a jogar com arma Se não eu vou ficar jogando de faca mesmo Que tá dando Nossa como que eu errei Acertei Morre aí amiguinho Ó Aqui é um bom lugar pra você ficar de arma Ah não 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 Por que que eu vou fazer isso? Ah Eu não devia ter saído Vamos lá Nossa Que isso Tinha mais um Consegui matar um ali Mas tinha um outro ainda Vai vamos lá Vamos pegar aqui a faquinha Não Errei Como que eu errei? Aqui ó Tá ele Morreu Morreu Morri pra mim Que ia dar faca Esse jogo tá muito pulante Galera Não tem como Vamos lá Opa Como eu falei pra vocês Tinha um inimigo aqui Matei ele Deita pra recarregar Demora muito pra recarregar Essa arma aqui ó Passa aqui amiguinho Não Como assim? Ele sabia que eu tava aqui Tem inimigo aqui ó Ah tem inimigo aqui sim ó Tem mais um aqui Matei mais um Matei dois galera Não, não matei Agora sim Agora eu matei Matei mais um Aqui em cima Tá morrendo todo mundo E é só de faca galera Matei mais um Eu já matei quatro aqui em cima Como que você me matou A faca tá muito mais OP Do que qualquer outra arma aqui galera Não dá pra ficar parada Não Meu time perdeu Como pode Mas então é isso aí pessoal Mostrando pra vocês então Esse mapa aqui Que veio com a atualização Do Phantom Forces Espero que tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o seu joinha Compartilha com seus amigos Nas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu galera